Quando o projeto foi enviado em janeiro de 2013, nós tínhamos uma situação econômica mundial. Hoje nós temos uma outra situação econômica mundial. Então, esta conjuntura econômica internacional é que nos obriga a fazer uma reflexão da oportunidade da aprovação ou não da matéria. A aprovação do projeto resultaria em aumento de despesas para a União? Por isso, isso é um embrólio? Não, o embrólio é quase que uma questão mais voltada à percepção. Então, acho que essa questão da responsabilidade fiscal, ela está pautada, poderia ter uma interpretação diferenciada daquilo que o governo vem praticando em termos de responsabilidade fiscal, em termos de rigor nos indicadores macroeconômicos, do controle da inflação. Nós estaremos tratando deste assunto com o ministro da Fazenda. Eu, inclusive, gostaria de pedir a compreensão de que este assunto é um assunto extremamente delicado e que o ministro da Fazenda está se colocando à disposição para prestar o esclarecimento aos líderes aqui do Senado.